Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casa e Tal. Eu me chamo Fabiana e hoje eu fui vim cumprir aqui um desafio da nossa querida amiga Eva Brito, né? E ela me desafiou a mostrar alguns looks e ela queria me conhecer, gente. Então, eu estou aqui me apresentando e estarei mostrando alguns looks. Alguns, né? Porque eu não vou mostrar bastante, que toma muito tempo. Eva, ela caprichou nessa tag. Vocês vão lá no canal dela conhecer a Eva Brito, que é uma maravilha. Vida de Eva Brito. Gosto demais do canal dela. Gosto demais da pessoa de Eva Brito e será muito interessante vocês irem lá, curtir o vídeo dela, assistir. Se não for inscrito lá, se inscrevam. Deixem o seu joinha. Estejam apoiando nossa querida irmã e amiga Eva Brito. Então, gente, eu estarei mostrando alguns looks, mas antes eu quero desafiar cinco coleguinhas. Na verdade, esse desafio você faz se quiser. Ninguém é obrigado a fazer, mas será muito bom se vocês fizerem. Estarei desafiando aqui a amiga Rose Nonato, Luísa Dicas Fáceis, Romy Débora Sapucaia, nossa amiga Débora Sapucaia, Giovana Kelly e Michele Neves de Tudo um Pouco. Então, vamos ao vídeo. Gosto muito de vestidos e eu coloquei alguns aqui para vocês verem. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse outro aqui, saia jeans, que eu gosto bastante de saia jeans, sapatilha, Tem esse vestido longo, com a sandália alta, eu amo salto. Saia, gosto bastante de saia, com a camisa solta de seda, sapato. Mais um look, gente. Então, pessoal, continuando aqui, nós temos esse vestido, vestido que é lindo, que é lindo, veste muito, muito bem. Ele é todo cheio de desenhos que deixa o corpo bem bonito. Calça jeans, blusinhas, né? Quem não tem calça jeans com blusinhas? Mais vestidos. Eu amo vestidos. Amo vestido demais. Aqui tem um que eu também sou apaixonada por esse vestido. Ele veste muito bem. Uso mais para ir aos cultos. Bermuda. Bermuda jeans, mais uma blusinha. Tem esses detalhes aqui na manga que eu acho muito linda. Mais um vestido. 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 Obrigado.